O paciente chega no consultório reclamando de dor no dente quando toma gelado. Isso, em princípio, indica que, por algum motivo, a polpa daquele dente tem um processo inflamatório sintomático em um quadro conhecido como pulpite. Esse quadro, clinicamente, pode ser diferenciado em pulpite reversível e pulpite irreversível, sendo que cada um dos diagnósticos vai levar o profissional a conduzir o caso de uma maneira talvez mais conservadora, como no caso da pulpite reversível, ou já indicar o tratamento endodôntico, como no caso da pulpite irreversível, onde a polpa realmente não encontra mais condições para se recuperar, para voltar à sua rigidez. Por isso, é essencial que o dentista saiba quais são as principais características, então, de um quadro de uma pulpite irreversível, que é o que você vai poder conferir na sequência. O primeiro é a presença de dor espontânea, ou seja, o paciente relata que o dente já está doendo sozinho. Em alguns casos, inclusive, essa dor piora no momento em que o paciente deita ou curva o corpo. Essa dor pode, nesse momento, ser ou não controlada com medicação analgésica. A segunda característica é a presença de dor aguda após um estímulo térmico e que demora para cessar. Mesmo depois de removido esse estímulo térmico, fica aquela dor ali 15, 30 segundos. Em algumas situações, o dente fica até latejando por alguns minutos. Terceira característica é a presença de dor irradiada, que pode até mesmo tornar mais desafiador para o profissional descobrir qual é o dente que realmente está originando aquele quadro. A quarta característica que alguns pacientes podem apresentar é o alívio dessa dor com aplicação de frio, ou seja, a resposta dolorosa é maior ao estímulo quente ou a própria temperatura da cavidade oral do paciente, o que faz muitas vezes com que chegue aquele paciente para a consulta com uma garrafinha de água gelada na mão, tomando ali um gole de vez em quando, para tentar manter, então, essa temperatura da cavidade oral mais baixa e, dessa forma, ter o alívio da dor. Isso costuma caracterizar o momento mais tardio do quadro da pupite irreversível. A quinta característica é a sensibilidade já à percussão vertical, também que pode ser encontrada em alguns casos, assim como radiograficamente pode ser visto um espessamento do ligamento periodontal. Para conseguir coletar todos esses dados, é necessário, então, que o profissional faça uma escuta ativa do relato da dor fornecido pelo paciente, assim como proceda ao passo a passo dos testes clínicos, para, então, caracterizar o quadro e poder fechar o diagnóstico de forma conclusiva. Legenda Adriana Zanotto